A viatura da Força Tática do 1º Batalhão consegue fazer a prisão de um casal, rapaz. Esse casal, mas é o casal do crime. É um casal que estava fazendo a rastra na área do 1º Batalhão. Como foi a abordagem da polícia? Possível. Nós recebemos informações de que um casal estaria fazendo vários roubos ali na área do Monte Castelo, próximo ao Ebron. Quando chegamos ao local, já nos deparamos lá com populares, já com o acusado detido. Eles andavam nessa motocicleta aqui, a motocicleta que eles andaram aqui. A placa LWF9264. As vítimas já se encontram aí? Pô, tio, tem vítimas celulares aqui do roubo e eles estavam fazendo um assalto com um simulacro. Aí eles chegavam aí à noite, eles iam fazer a feira. Ninguém sabe onde é que eles iam vender tantos celulares. Há dias a polícia andava atrás desse casal aqui, mas não é o casal ouvinte não, é o casal do crime. Essa moto é roubada? A moto é minha, senhor. Não é roubada não? Não, senhor. E o que deu em você, você roubar o celular assim? Fala a verdade. Rapaz, senhor, eu briguei com minha família, minha família, tudo que me dá, joga na minha cara. Aí eu resolvi eu mesmo ir atrás das minhas coisas. E essa jovem aqui, o que ela é sua? Namorada, amiga, o que é? Amiga. Amiga. E aí você convidou ela para fazer assalto? Quem estava com o simulacro? Era você ou era ela? Era eu. Ela que abordava? Sim, como é que... Você era violenta com as mulheres? Não, era não. Disseram que você agrediu uma menina? Eu? Sim. Mentira. Você chegava, como é que você chegava a falar? Deixar quieto. Não, fala a verdade, você usa droga? Uso sim, fumo só maconha mesmo. E craque? Não, eu dormi nem. E a sua família sabe que você é envolvida com o negócio de assalto? Sabe não. Quem vai imaginar que essa arma aqui é de brinquedo? Agora aqui é um simulacro, aqui é à noite. Sargento, mostra só para a gente, pede minela aí para a gente ler. Olha, à noite a gente vai fazer a demonstração. Vou apontar. Sargento, aponta assim, mostra aqui. Vai apontar, a gente vê aqui, quem vai imaginar que isso aqui é um arma meu mesmo, eu que eu tivesse aqui meus dois reais em um bolso aqui, eu passava. Aqui foi um dos outros celulares, aqui é a vítima, a vítima está aqui. Se está vendo a vítima já, com certeza, quando estiver assistindo a televisão, vai chegar até a central, o primeiro distrito, que é na área, que é o relógio, o mesmo relógio que está com a vítima. Você ia vender esses celulares aonde? Onde é? Você ia vender aonde, sei lá? Vender? Sim. Sim. Ô, não roubo não. Esses cinco celulares tem aí, rapaz? Não, eu estava com ela aí. Ixi, rapaz, tu jogou para a jovem aqui. Estava comigo, meu senhor. Estava com você? Estava. Rapaz, ele jogou tudo para você. Estou até sustentado aqui, toda hora. Sustentou a parada? Horas. Ali na área ali. Conta aí, ela disse que é toda dela, essa jovem aí, mas aí é o trabalho da polícia e a gente registrando mais um flagrante do repórter 10. É o trabalho da polícia, mas aí 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 é o trabalho da pol